Auto peças casarim, mais de uma década no mercado, comércio de peças automotivas, tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados com 6 meses de garantia, peças para mecânica geral e toda a linha de peças para motores, aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar, Auto peças casarim, rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuso, telefones 3028-0101 ou 3028-9300, precisou de peças para o motor do seu veículo? Auto peças casarim, ligue ou faça uma visita. Temper Mais, esquadrias de alumínio, coberturas em vidro e policarbonato, portas, janelas, sacadas, persianas, basculantes, box para banheiro, vidros temperados e espelhos, agora também com fachadas em ACM, uma super promoção em box de vidros, esquadrias de alumínio e vidros temperados, aceitamos cartões. Temper Mais, rua Frederico Bastos, número 400, os telefones 53-3228-6099 ou 539-8140-2437, ligue ou faça uma visita. Temper Mais, Espetoflex Pelotas, presentei o churrasqueiro oficial da família com o Espetoflex, a ferramenta que deixa seu churrasco perfeito sempre. O Espeto giratório que pode ser levado para qualquer lugar, não depende de tomadas, funciona com 4 pilhas, produto 100% inox e suporta até 6 kg de carne. Aproveite esta oportunidade com os super descontos e combos exclusivos da Espetoflex Pelotas. Os valores podem ser parcelados em até 12 vezes nos cartões. Entrega gratuita em toda Pelotas. Cidades da região, consulte viabilidade de entrega. Contatos pelos telefones 53-3307-7446 ou pelas nossas redes sociais Espetoflex Pelotas no Face e no Instagram. Espetoflex 5-3307-7446 Autopeças Casarim. Mais de uma década no mercado. Comércio de peças automotivas. Tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados com 6 meses de garantia. Peças para mecânica geral e toda linha de peças para motores. Aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Autopeças Casarim. Rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuso. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças Peças Casarim. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais. Esquadrias de alumínio. Coberturas em vidro e policarbonato. Portas, janelas, sacadas, persianas, basculantes, box para banheiro, vidros temperados e espelhos. Agora também com fachadas em ACM. Uma super promoção em box de vidros. Esquadrias de alumínio e vidros temperados. Aceitamos cartões. Temper Mais. Rua Frederico Bastos, número 400. Os telefones 533-228-6099 ou 539-8140-2437. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais. Espeto Flex Pelotas. Presentei o churrasqueiro oficial da família com o Espeto Flex. A ferramenta que deixa seu churrasco perfeito sempre. O espeto giratório que pode ser levado para qualquer lugar. Não depende de tomadas. Funciona com 4 pilhas. Produto 100% inox e suporta até 6 quilos de carne. Aproveite esta oportunidade com os super descontos e combos exclusivos da Espeto Flex Pelotas. Os valores podem ser parcelados em até 12 vezes nos cartões. Entrega gratuita em toda Pelotas. Cidades da região, consulte viabilidade de entrega. Contatos pelos telefones 533-3307-7446 ou pelas nossas redes sociais Espeto Flex Pelotas no Face e no Instagram. Espeto Flex Pelotas. Autopeças Casarim. Mais de uma década no mercado. Comércio de peças automotivas. Tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados com 6 meses de garantia. Peças para mecânica geral e toda linha de peças para motores. Aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Autopeças Casarim. Rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuso. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças Casarim. Casarim, ligue ou faça uma visita. Temper Mais. Esquadrias de alumínio. Coberturas em vidro e policarbonato. Portas, janelas, sacadas, persianas, basculantes, box para banheiro, vidros temperados e espelhos. Agora também com fachadas em ACM. Uma super promoção em box de vidros, esquadrias de alumínio e vidros temperados. Aceitamos cartões. Temper Mais. Rua Frederico Bastos, número 400. Os telefones 53 3228-6099 ou 539-8140-2437. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais. Espetoflex Pelotas. Presentei o churrasqueiro oficial da família com o Espetoflex. A ferramenta que deixa seu churrasco perfeito sempre. O espeto giratório que pode ser levado para qualquer lugar. Não depende de tomadas. Funciona com 4 pilhas. Produto 100% inox e suporta até 6 kg de carne. Aproveite esta oportunidade com os super descontos e combos exclusivos da Espetoflex Pelotas. Os valores podem ser parcelados em até 12 vezes nos cartões. Entrega gratuita em toda Pelotas. Cidades da região, consulte viabilidade de entrega. Contatos pelos telefones 53 3307-7446 ou pelas nossas redes sociais Espetoflex Pelotas no Face e no Instagram. Espetoflex Pelotas. Aê galera masculina e feminina entre todas as idades, todos os tempos. Vamos agora então abrir mais uma edição do seu nosso programa Alerta Local, hoje 19 de dezembro. É isso aí, Benita, tá certo? Aí, hein? Como tá passando o ano, hein? Tá se indo o ano 2022. E assim nós estamos aqui nessa bancada, aqui, aqui nesse estúdio aqui, em frente a esse monte de equipamento aqui que estão ao meu redor. Há cinco meninas aqui da produção e da redação. E mais o Birinha, na Elvi Técnica, aqui gerando essas boas e belas imagens para chegar até os seus lares aí. Muito obrigado a você que está nos acompanhando no quarto, na sala, na cozinha, na varanda, no galpão, no banheiro. Desde já, vamos então conduzir um bom e ótimo programa, Alerta Local. Eu sou o Persília, até às 15 horas. Cumprimento já, desde já, para todos os nossos colegas da imprensa, ouvida, escrita, falada e televisada. Ô Birinha, esse aquário aí não tem problema, não tem medo de explodir? Que nem explodiu um lá nos Estados Unidos? Foi lá, não foi? Esse aqui é seguro? Esse monte de peixinho aqui com esse monte de água aí. Hoje, pela manhã, o pessoal na feira me falou se não tinha, me perguntaram e eu me preveni. Vou perguntar para o Birinha ou para o Yuri se não há problema nenhum de que vá explodir este... Só que aquele aquário que deu aquela explosão tinha mais ou menos 1.500 peixinhos. Aqui não tem tanto assim para 10 mil litros de água. Esse aqui também não é tanto assim, né? Não é, Birinha? É, tá certo. Bom, Cássio Curs, Luiz Curs e Clair Curs, nos desejando aqui, nos desejando um bom e ótimo Natal e um próspero ano novo, prosperidade e tranquilidade. Muito obrigado, Cássio Curs, Luiz Curs e Clair Curs, toda a família Curs aí, em nome de vocês todos, já, vou agradecendo pelos cumprimentos, da mesma forma, três vezes mais aí para vocês, tá? Toda a família Curs, tá? E todos os nossos telespectadores que nos acompanham durante os 12 meses de cada ano que entra, cada 12 meses que entra e que for embora. Agora, já estamos aqui na expectativa que o próximo ano seja um bom ano, um ano que todos tenham saúde, objetivos realizados, porque, em primeiro lugar, a saúde, gente, estragou a saúde, é complicado, muito complicado, todo mundo sabe disso aí, então temos que ter a saúde. Falando em saúde, está dando problema lá em cima, com a secretária da saúde, que foi nossa secretária aqui, Arita Bergman, que sua terra natal em São Lourenço do Sul, teve agora uma matéria desvendando algo, acusações, é sobre a saúde, ela chama-se a secretária da saúde do estado, Arita Bergman. Então, é o que nós precisamos e queremos, é casos hospitalares em amplas condições, é postos médicos, postos médicos em grandes condições, com médicos, médicos e mais médicos, para atender a população, a comunidade, cada bairro, atendimento mais amplo, não fazer de conta que vão lá para atender com carinho e responsabilidade a todos os pacientes, a todos os enfermos que, pelos postos médicos, procuram recursos, e que não vem ocorrendo, acontecendo, 100% de 100%, deve ser uns 40%, o má atendimento nos postos médicos espalhados por toda a cidade de Pelotas. Zona Sul, Norte, Leste, Oeste, vem ocorrendo e acontecendo tudo isso e muito mal. Ah, Papai Noel aí, vai se afogar aí, hein? Não vai se afogar, Birinha? O que é isso, Tchê? Tira ele daí, ele vai se afogar. Bonito aí, o que é aquilo ali? Uma charrete ou carruagem? O que é? Ah, está, o pessoal já te ouviu aí, está certo. Ah, então é isso aí, bacana, hein? Bom, então, Papai Noel está seguro, está sim? E nós temos que continuar aqui com a nossa segurança, aqui pela cidade de Pelotas. É outro patamar aí também que a nossa esperança, expectativa. Pessoal que quiser mandar seu nomezinho aqui, mandar algum comentário aqui, eu já puxo na hora aí, tá? Ah, você que já se levantou da sércia, é que já almoçou, almoçou uns e meia, entre meio-dia, já está se levantando da sércia, ligou o televisor e me achou aí no canal 14, aí pode me mandar uma live, faz tempo que eu não converso com vocês, hein? Telefone 3307-4118. Fazer um programa aberto hoje aqui com os telespectadores, mande sua live aqui com seus comentários, compartilhe esta live, viu, gente? Compartilhe pelo grupo do Facebook, compartilhe essa live nos seus grupos do Facebook, Obrigado TVC Pelotas, tá? Então, tá, quer fazer algum relato, algum comentário aí, a respeito do que aconteceu até agora? Copa do Mundo já terminou, já foi, só daí há quatro anos, mais uma. Mais uma, mais quatro anos de ansiedade, para todo mundo inteirinho, dos países, das seleções que se classificarem. Esse próximo Mundial vai ser com mais seleções, será com mais seleções, sem dúvida nenhuma. Bom, prosseguindo então, quero alertar você aí que Caetano, frango assado e churrasco, cada vez melhor, com suas qualidades, no seu frango assado, ali na Guabiroba, bem nas proximidades do Grupo Escolar Colégio Lima e Silva, e mais o Shopping Guabiroba, ou seja, as duas pracinhas ali na rua Irmão Fernando de Jesus, Caetano, frango assado e churrasco, com o seu crocante frango assado, gente. Sábados e domingos, o atendimento é incomparável, incomparável. Abre lá, começa a espetar os frangos a partir das oito e meia, e onze e meia já está todo espetado, assadinho, delicioso, crocante. O teu telefone, você quer anotar o seu telefone para você ligar para o Ricardo, que é o proprietário. Ricardo Caetano, filho do Caetano, da dona Marisa, os antigos proprietários, que agora está herdando aí o Ricardo. Então, é 32-71-28-34, 32-71-28-34, só sábado e domingo o atendimento nesse telefone. Ele vai assar, vai trabalhar até no domingo, dia de Natal, foi o que ele me falou que estava em dúvida. Mas aí já estou dando o telefone aqui, 32-71-28-34, para no domingo, você que não vai assar nada nesse Natal, quer comprar frango assado, vá até as dependências de Caetano, frango assado e churrasco. Ligue para 32-71-28-34, no sábado e domingo, porque os outros dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, é fechado, porque o Ricardo tem outra atividade, ele é funcionário da Oi. Tá? Então, são duas funções. Ah, tá, muito obrigado aqui. Hospitalizado em e-mail, ah, certo. Tá aqui, ó, a mensagem aqui, dizendo que o Pelé voltou a ser hospitalizado pelo câncer. É o rei do futebol. Bom, então, Caetano, frango assado e churrasco, salada a R$ 10,00, a Marmitex, foi aproximadamente 500, 600 gramas, por 10 pilas, viu? Tudo isso por 10 pilas lá no Caetano, frango assado e churrasco. No sábado está só ele lá, e no domingo já tem um ajudante, um funcionário que assessoria ele no assamento, no condimento dos frangos. Caetano, frango assado e churrasco, aguardando por você, ali na Guabiroba, bem na entrada, entre o Colégio Lima e Silva, e o Shopping Guabiroba, ali na rua, irmão, na rua, é, rua... Para aí que daqui a pouco, será que eu não estou confundindo o nome da rua? Hein, gente? Tá, é bem ali na entradinha, fica ali, tá aqui, ó, tá aqui, tá aqui, não tem... Rua Irmão Fernando de Jesus, tá aí, ó, fone 3272834, rua Irmão Fernando de Jesus, bem na entradinha ali, do núcleo habitacional Quadro Guabiroba. Quero cumprimentar todos os nossos amigos e amigas, que sempre tem gente nos acompanhando, nos apartamentos da Coab Guabiroba, todos os moradores, Coab Lindóia, Coab Tablada, Coab Fragata, Coab Fragata, todas as Coabs, todos os edifícios, todos os condomínios, todos os núcleos aí, eu sei que tem, toda essa comunidade aí, eu sei que tem alguém nos acompanhando. Muito obrigado pela sua presença, desde já. Então, o valor do frango, eu não disse, vou dizer agora aqui, ó, 40 reais, tá, 40 reais a unidade do frango, 40 reais, viu, gente? A unidade do frango lá no Caetano Frango Assato Churrasco, 40 pilinha. Relógio marcando agora, faltando 12 minutos para as 14 horas, 12 para as 2, depois das 2 horas, o pessoal começa a se manifestar por aqui. Mas já está liberado aqui, pessoal do Porto aí, eu quero nos ligar, Reginaldo Moura aí, pessoal que quer desejar um bom Natal, um próspero ano novo aí, para todo mundo aí, pessoal, Maurício Pereira da Conceição, pelo Porto aí, são esses representantes aí que aqui conosco estão, tá? Todo mundo convidado aí, Beto Mico, aí da Vila Ilda, também nos acompanhando aí, alguém pode, poderá nos ligar, participe pelo 3307-4118. Passou a Copa do Mundo, passou tudo isso aí, agora vamos começar as nossas coisas locais aqui. O futebol local, o Brasil já está contratando jogador, parece que já tem 21 atletas formados, já na espera, na expectativa para o próximo gauchão, Campeonato Gaúcho. É assim que tem que ser, a expectativa por parte do torcedor Xavante é grande, é graúda, é graúda. Só que o que está chamando a atenção é que o Brasil, será que não tem jogos amistosos marcados para entrosar a equipe? Praticamente entrosar a equipe dentro da competição, Campeonato Gaúcho, que é, já tem equipe já aí, se preparando, gente, se preparando, pegando junto, pegando sério. Olha que para cair na série A do gauchão, é mais difícil que subir da série B para a série A. O que você acha que é mais difícil? Cair para a série A, é mais difícil subir para a série A ou subir da série B para a série A? Os dois são complicados, tem que fazer o possível para se manter, tem que fazer o possível para se manter, porque depois o retorno é complicado, complicadíssimo. Então, para todas as equipes aí do interior gaúcho, que sei que por o interior lá fora aí tem gente nos acompanhando, estão ouvindo, é Feliz Natal, obrigado igual, está certo? Então, futebol, as equipes todas se preparando, futebol amador também, agora que passam as festas aí já começa a ter andamento, para lá e para cá, espero que o Pelotas tenha mais campeonatos, por exemplo, a Liga Fragatense, lá pelo Liberal, teve um baita êxito em fazer o Campeonato 50, teve um baita dum êxito, os campos lá na Coab Fragata e no Liberal, sempre ao redor dos gramados, sempre sublotados de torcedores, as pessoas se encontrando, fazia muitos anos que não se encontravam, esse foi o grande resultado, espetáculo, ex-atletas profissionais, desfilando, e foi uma maravilha, parabéns aí à Liga Fragatense aí, através do presidente Liberal Mosquito, e mais o Dils Cardoso, o radialista Dilsson Cardoso, o Tadeu Moreira Moreira, todo esse pessoal aí, unidos aí, fizeram, realizaram esse baita campeonato de 50, parece que agora em seguida veio de 60, não tenho certeza disso aí, se alguém tem esse conhecimento aí, que nos passe a informação, que o de 60 lá no Liberal também foi muito bem organizado, viu, Gene? Então, pode ser que lá pelo Arial, a Zona do Porto, Santa Terezinha, organizem, não sei se na praia, falando em praia, saindo do futebol, falando em praia, a praia todos os anos antes, lá no Barro Duro, realizava um campeonato, uma espécie de torneio, na hora dela pintou, pintou o comentário, eu peguei esse bate-papo lá, num jogo no Liberal, foi o Liberal e o Zé do Verde, foi aí uma pessoa, não vou nomear o nome dessa pessoa, que estava por sair um campeonato de verão, lá no Barro Duro, no campo do Aratiba, o Aratiba, isso aí é o praça esportiva que tem por ali, e só que agora os biólogos, Laranjal, Barro Duro, Valverde, no momento estão todas interditadas, essas águas aí, essas praias, para banabilidade, isso aí, praticamente, eu já previa isso aí, há bastante tempo que eu falo nisso aí, que parece que ele já faz por pura intenção, não sei quem é o responsável por essa parte aí, mas que estavam deixando tudo para a última hora, que era para haver interdição mesmo nas águas da Praia do Laranjal e Barro Duro. É uma praia muito linda, muito extensa, mas não tem reparos, não tem reparos. Isso aí, para ter uma melhoria, com o tempo vai ter que haver reunião, e formar grupo, grupos para cuidar do Laranjal, um grupo para cuidar do Barro Duro, Valverde, e assim vai, totó, senão vai cada vez ficar mais em pleno atiramento. É uma pena, em todo o respeito que a gente tem pelo pessoal, os moradores da Praia do Laranjal, Barro Duro, o pessoal do Barro Duro, tenho muitos amigos que habitam lá, são moradores do Barro Duro, olha, não dá nem para nomear ninguém, em especial o Sardir Santana, Sardir Santana, que é morador e um dos representantes lá pelo Barro Duro, tá? Então, está muito gerreado, está muito atirado, muito abandonado. Então, pessoal aí, expectativa, melhorou o horário de ônibus, as linhas de ônibus. Birinha, como é que tu que moras na praia, Birinha? Como é que está o horário de ônibus? Está bem organizado? Domingo, está deixando de desejar? Domingos e feriado. Mas no momento que eles regularizar a situação da praia, tenho certeza que vai melhorar o amplo atendimento aos usuários nas linhas de ônibus, pode ter certeza. Há muito carro, mas tem muita gente que não tem carro, e outros que têm carro também que preferem ir de ônibus, ir no ônibus, pode ter certeza. Tem Uber também, que é uma... Falando em Uber, falando em Uber, misturando Uber e praia, já está pintando aí muita reclamação aos condutores de Uber, que chega... Cada Uber aí, parece que cada um já faz um preço, não há uma tabela estipulada. Muitos... Muitos usuários do Uber aí estão reclamando que cada condutor de Uber aí cobra um valor. faz a corrida, quando chegou o término, dizem, olha, é tanto. Às vezes a pessoa tem 10 pílulas, quando vejo, dá quase 30, e não é aquilo ali. Não é aquilo ali. Principalmente por parte dos idosos. Por que os idosos, cada vez, são mais vítimas? São mais vítimas. Por outro lado, também, os idosos têm sido vítimas em grandes redes de supermercados, potências super... muito fortes, não quero magoar, nem ofender, nem magoar mesmo algum familiar de alguma menina ou dona de casa aí que trabalha no caixa desse estabelecimento, porque há reclamações por aí, porque eu bato muito papo com as pessoas, quando é assunto de importância, eu prolongo, senão eu deixo para lá. Porque há muito comércio aí, estabelecimentos aí, principalmente quando nem todo mundo usa cartão, tem gente que usa o dinheiro vivo. As pessoas pagam a mercadoria e dão um valor, e os pessoal dos caixas já dão outro troco. Aí, quando vejo, já é capado ali 10, 15, 20 reais, 8 reais, assim vai. Outro problema também para o consumidor é quando a mercadoria está na prateleira, é um preço, está ali marcadinho, remarcado, com o valor, ou seja, um preço, seja lá na caixa do registro, para pagar, lá o preço já é outro, é a mais. Por que todas as vezes que eu vou aí nesse estabelecimento, eu olho lá na prateleira um preço, já decoro. Às vezes até levam um papelzinho, uma caneta, e já tomam nota do que está na prateleira e perguntam, vem cá, esse produto aqui lá na prateleira está tanto, o que está aí no teu registro? Por que lá está tanto e aqui já é outro preço? Isso aí, o pessoal tem que ter muito cuidado, o consumidor, porque é perdendo de um real aqui, dois reais ali, num todo você perde bastante dinheiro, chega o fim do mês, por isso que as pessoas dizem que o salário mínimo é pouco, mas as pessoas têm que saber comprar, saber comprar, olhar os preços. Pode ir no supermercado, olhar preço, faz uma lista aí, uma lista aí dos itens básicos, do cesto básico, e vai em cada, dentro do seu tempo, vai em estabelecimento, pode chegar, não precisa estar escrevendo um papel por outro, vai num xerox aí, faça uma lista aí, vai num xerox aí, repita aí uns 10, 20 xerox, uns 5 ou 6, e vai a cada supermercado, você vê ali o amassal, o arroz, o feijão, a erva, todas essas variedades aí, aí você analisa o preço de lá, o preço daqui, de todos os preços que você avaliar, você vai ver a diferença que tem. Não interessa a distância, não analisa a distância, tem que ter vontade, viu, gente, tem que ter vontade, porque senão o nosso dinheiro não dá para nada, não vai dar para nada, não tem como dar, porque a inflação cada vez ela corrói, um por um de nós, você vai hoje, alô pessoal da Feira Livre, será que o Denilton e a Daiane já estão em casa nos acompanhando? Ah, já estão em casa? Banca do Ari, na Duque de Caxias, ali tem preço, ali tem tabela, ali tudo é certinho. Mas então é isso aí, gente, essa inflação aí está nos correndo, brasileiro para o brasileiro, brasileira e brasileiro, ambos os sexos estão, dono de casa, dona de casa, é muita correria, aí depois vem água e luz, crédito no celular, e outros, cama, mesa e banho, gente. Tem que saber comprar, porque senão nada vai dar. Você quer comprar um refrigerante, na frente da sua casa tem, ali, vamos dizer, 12 pila, o refrigerante, não vou citar a marca, mais para frente tem o mesmo refrigerante, já 9 pila, aí você perdeu 3 reais. Aí um dia você, em 5, 6 mercadeiras que você comprar, perdendo 1, 2 pila, faça as contas para se ver, no dia, na semana e no mês, para ver, tem que procurar o preço, gente, é a qualidade, é isso que está se vendo aí, que está ocorrendo, acontecendo. Bom, pessoal, vai fechar agora 14 horas, duas horas, vamos então aos apoiadores culturais, Birinha, três vezes, tá? E já retornamos, fique nos acompanhando, já voltamos. Autopeças Casarim, mais de uma década no mercado, comércio de peças automotivas, tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados, com 6 meses de garantia, peças para mecânica geral, e toda a linha de peças para motores, aceitamos pagamentos com cartões, e temos teleentrega a combinar. Autopeças Casarim, Rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuso, telefones 3028-0101, ou 3028-9300, precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças Casarim, ligue ou faça uma visita. Tempermais, esquadrias de alumínio, coberturas em vidro e policarbonato, coberturas em vidro e policarbonato, portas, janelas, sacadas, persianas, basculantes, box para banheiro, vidros temperados e espelhos. Agora também com fachadas em ACM, uma super promoção em box de vidros, esquadrias de alumínio e vidros temperados. Aceitamos cartões. Tempermais, Rua Frederico Bastos, número 400, os telefones 533-228-6099, ou 539-8140-2437, ligue ou faça uma visita. Tempermais, Espetoflex Pelotas, presentei o churrasqueiro oficial da família com o Espetoflex, a ferramenta que deixa seu churrasco perfeito sempre. O Espetoflex, o Espetoflex Giratório que pode ser levado para qualquer, lugar. Não depende de tomadas. Funciona com 4 pilhas, produto 100% inox e suporta até 6 kg de carne. Aproveite esta oportunidade com os super descontos e combos exclusivos da Espetoflex Pelotas. Os valores podem ser parcelados em até 12 vezes nos cartões. Entrega gratuita em toda Pelotas. Cidades da região, consulte viabilidade de entrega. Contatos pelos telefones 533-3307-7446 ou pelas nossas redes sociais Espetoflex Pelotas no Face e no Instagram. Espetoflex Pelotas. Autopeças Casarim. Mais de uma década no mercado. Comércio de peças automotivas. Tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados com 6 meses de garantia. Peças para mecânica geral e toda linha de peças para motores. Aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Autopeças Casarim. Rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuso. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças Casarim. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais. Esquadrias de alumínio. Coberturas em vidro e policarbonato. Portas, janelas, sacadas, persianas, basculantes, box para banheiro, vidros temperados e espelhos. Agora também com fachadas em ACM. Uma super promoção em box de vidros, esquadrias de alumínio e vidros temperados. Aceitamos cartões. Temper Mais. Rua Frederico Bastos, número 400. Os telefones 533-228-6099 ou 539-814-2437. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais. Espeto Flex Pelotas. Presentei o churrasqueiro oficial da família com o Espeto Flex. A ferramenta que deixa seu churrasco perfeito sempre. O espeto giratório que pode ser levado para qualquer lugar. Não depende de tomadas. Funciona com 4 pilhas. Produto 100% inox e suporta até 6 kg de carne. Aproveite esta oportunidade com os super descontos e combos exclusivos da Espeto Flex Pelotas. Os valores podem ser parcelados em até 12 vezes nos cartões. Entrega gratuita em toda Pelotas. Cidades da região consulte viabilidade de entrega. Contatos pelos telefones 533-0774-46 ou pelas nossas redes sociais Espeto Flex Pelotas no Face e no Instagram. Espeto Flex Pelotas. Autopeças Casarim. Mais de uma década no mercado. Comércio de peças automotivas. Tudo em suspensão. Inclusive amortecedores recondicionados com 6 meses de garantia. Peças para mecânica geral e toda linha de peças para motores. Aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Autopeças Casarim. Rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuso. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças Casarim. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais. Esquadrias de alumínio. Coberturas em vidro e policarbonato. Portas, janelas, sacadas, persianas, basculantes, box para banheiro, vidros temperados e espelhos. Agora também com fachadas em ACM. Uma super promoção em box de vidros, esquadrias de alumínio e vidros temperados. Aceitamos cartões. Temper Mais. Rua Frederico Bastos, número 400. Os telefones 53-322-860-99 ou 539-8140-2437. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais. Espeto Flex Pelotas. Presentei o churrasqueiro oficial da família com o Espeto Flex. A ferramenta que deixa seu churrasco perfeito sempre. O Espeto Giratório que pode ser levado para qualquer lugar. Não depende de tomadas. Funciona com 4 pilhas. Produto 100% inox e suporta até 6 kg de carne. Aproveite esta oportunidade com os super descontos e combos exclusivos da Espeto Flex Pelotas. Os valores podem ser parcelados em até 12 vezes nos cartões. Entrega gratuita em toda Pelotas. Cidades da região consulte viabilidade de entrega. Contatos pelos telefones 53-3307-7446 ou pelas nossas redes sociais Espeto Flex Pelotas no Face e no Instagram. Espeto Flex Pelotas. Autopeças Casarim. Mais de uma década no mercado. Comércio de peças automotivas. Tudo em suspensão. Inclusive amortecedores recondicionados com 6 meses de garantia. Peças para mecânica geral e toda linha de peças para motores. Aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Autopeças Casarim. Rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuso. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças Casarim. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais, esquadrias de alumínio, coberturas em vidro e policarbonato, portas, janelas, sacadas, persianas, basculantes, box para banheiro, vidros temperados e espelhos. Agora também com fachadas em ACM. Uma super promoção em box de vidros, esquadrias de alumínio e vidros temperados. Aceitamos cartões. Temper Mais, rua Frederico Bastos, número 400. Os telefones 533-228-6099 ou 539-8140-2437. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais. Espetoflex Pelotas. Presentei o churrasqueiro oficial da família com o Espetoflex, a ferramenta que deixa seu churrasco perfeito sempre. O espeto giratório que pode ser levado para qualquer lugar. Não depende de tomadas. Funciona com 4 pilhas. Produto 100% inox e suporta até 6 kg de carne. Aproveite esta oportunidade com os super descontos e combos exclusivos da Espetoflex Pelotas. Os valores podem ser parcelados em até 12 vezes nos cartões. Entrega gratuita em toda Pelotas. Cidades da região, consulte viabilidade de entrega. Contatos pelos telefones 53-3307-7446 ou pelas nossas redes sociais Espetoflex Pelotas no Face e no Instagram. Espetoflex Pelotas. Beleza, então, voltamos aqui. Então, olha aqui, esquadrias de alumínio Temper Mais. Temper Mais é com tudo isso e muito mais. Alina Frederico Bastos no Fragata. É a Temper Mais. Nesse momento, pelo 3228, 6099, está a Cássia. A Cássia, esposa do Leonardo, são os proprietários. Quem é que está no papo reto hoje? Débora Lopes. Débora Lopes, a respeito do que é o assunto? Vai mostrar como funcionam as mesas fisiônicas. Como é que é? Mesas fisiônicas. Mesas piquiônicas? Fisiônicas. É? O que quer dizer isso aí? Ajuda as pessoas... Ela é uma terapeuta, né? Terapeuta. Isso. Então, ela ajuda a partir das mesas para as pessoas a melhorar a saúde física, mental. Ah, isso aí eu acho muito bacana. É hoje esse convidado aí, né? Isso. A partir das? Das sete até as oito. Isso aí. Tá bom, então. Todos convidados. Então, papo reto aí. Vai fazer uma demonstração ao vivo, uma vez. Ah, vai fazer a demonstração ao vivo. Ah, eu vou assistir. Pode ter certeza. Pode ter certeza que eu creio muito e acredito muito nesse trabalho aí. Que beleza. Bom, então nós estávamos em Temper Mais, no bairro Simões Lopes, Frederico Bastos, número 400. Vidros temperados, sacadas persianas, coberturas em vidros e policarbonato, portões basculantes, portas, box para banheiro, janelas, espelhos e fachadas. Então, a Temper Mais está aguardando por você, no bairro Simões Lopes. Alô, o bairro Simões Lopes, o bairro dos artistas. Daqui da Temper Mais, na Frederico Bastos. O Janir já foi? Não, está aqui. Ah, está. Janir Lima está presente aqui, meu grande amigão. Ele tem uma reunião da UPA-CAB, agora às 15 horas. Não é isso, Janir? Então, se ele quiser trocar uma ideia aqui de uns cinco minutos, não é porque o pessoal não está confraternizando aqui com a live. se tivesse brinde estava cheio de gente, hoje não temos brinde. É um programa que para as pessoas se manifestarem, se manifestarem, ter seu espaço, em nome de Auto Peças Casarim, amortecedores recondicionados, com seis meses de garantia. Alô, pessoal do Auto Peças Casarim. A Genesi Lopes está atrapalhada lá, segunda-feira, dia 19 de dezembro. A Genesi Lopes, ela sempre confraterniza conosco aqui, sempre manda uma live. E está lá, na lida, lá no balcão, ela trabalha no caixa do Auto Peças Casarim, rua Major Francisco de Souza, entre a Vila Gotuso e a Coab Fragata. Faz a divisão L4 Fragata e Vila Gotuso, o prédio mais amarelo de toda a cidade de Pelotas, principalmente dentro de Fragata. Óleos lubrificantes, acessórios para todos os motores, todas as linhas motorizadas. Óleos lubrificantes, todas as linhas de óleo para qualquer veículo motorizado, em todas as linhas. Você encontra em Auto Peças Casarim. Telefone para pedido, quer alguma orientação, alguma informação? Então, ligue para lá agora mesmo, 3028-0101. Vou repetir. 3028-0101. Deu para ver aí? 3028-0101 ou 3028-9300. São esses dois telefones de Auto Peças Casarim. Olha só, onde é que está aqui o meu amigão? Ah, não achei ele, mas vou achar. Está aqui. A eletrônica Tecnolar. O Danilton não chegou ainda da feira? Que hora é, Birinha? Bom, o pessoal quer saber que hora é. Ah, está. Eletrônica Tecnolar, concertos de aparelhos, TV e som, fornos elétricos, micro-ondas e ventiladores. 14, 14, olha só a hora da coincidência, hein? Eletrônica Tecnolar, no Capão de Leão, no Jardim América, rua Francisco Feijó, número 11, antiga, rua 80, no Capão de Leão, no Jardim América. Bem na entradinha do Capão de Leão, do Jardim América, bem nas dependências ali do motel Vila Rica, bem nas proximidades da Avenida 3 de Maio. Eletrônica Tecnolar, concertos em aparelhos, TV e som, forno elétrico, micro-ondas, ventiladores. Telefone do Vanderni, o Nenê. Nenê da Vila Ilda, que era dono do Ipiranga da Vila Ilda. Rua Francisco Feijó, número 11, antiga, rua 80, no Capão de Leão, Jardim América. Agora ele está lá. Telefone 984-34-9504. 984-34-9504, ou 991-04-7162. Quando eu ligo por ele, eu ligo por esse aqui. 991-04-7162. Está bem, então? Então, todos aí precisam de conserto em ventilador, que nessa época precisamos de ventilador, ventilação, e lá ele conserta quase que na hora. Caetano, frango assado e churrasco, qualidade e sabor irresistível há 20 anos no mercado. Telefone 32-7128-34. Atendimento nesse telefone somente aos sábados e domingos, a partir das 8h30 até às 11h. A entrega do frango é a partir das 11h até a 1h30. Está vindo aqui a live de quem? Compartilha essa live nos seus grupos do Facebook. Obrigado, TVC. Caetano, frango assado e churrasco, qualidade e sabor irresistível. Há 20 anos no mercado. Rua Irmão Fernando de Jesus. Estamos aguardando-o por você com aquela crocância, aquele tempero, aquele sabor. Prosseguimos, então, dizendo para você que o bar do Dorvalino é ali no Fragata, na rua João Neves da Fontoura, aguardando por você. Com tudo em secos, emolhados, em meio do dedo em geral, produtos rurais, urbanos, produtos urbanos, rurais, vinho de pêssego, vinho de ameixa, já chegou vinho de ameixa. Você pode ir lá e pede um cálice de brinde para você provar, depois você vai comprar um garrafão de dois litros. Tem lá o garrafão em dois litros. É bom esse vinho de ameixa, é muito bom. Dá para fazer sobremesa também. Então, visite as dependências do bar do Dorvalino, bebidas, refrigerantes, tudo estupidamente bem gelado. Zona Sul e zona rural, você encontra qualidade e bom atendimento lá no bar do Dorvalino, rua João Neves da Fontoura, aguardando por você. Ô, Janir, vai te apresentar aqui para mim? Não? Não tem cachê, não. Não há cachê? O Janir, já está aí? Está lá no banheiro. Ah, está, está, está. Vou chamar ele aqui. Bar do Dorvalino, então, visite as dependências para não se esquecer. Não esqueça das dependências do bar do Dorvalino. Bom, é alto peças casarim, com óleo lubrificante, tudo tranquilo? Está pronto? Está, uns cinco minutinhos aqui para não dizer que eu não te desfeitei. Birinha, bota só um apoio cultural para nós se ajeitar aqui, tá? Tá, então tá, vou esperar por você. E depois vamos botar um pouquinho da Jovem Guarda, porque todos os anos a gente toca a Jovem Guarda. E vamos nas proximidades do termo de edição. Autopeças casarim. Mais de uma década no mercado. Comércio de peças automotivas. Tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados com seis meses de garantia. Peças para mecânica geral e toda linha de peças para motores. Aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Autopeças casarim, rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuso. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças casarim. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais, esquadrias de alumínio. Coberturas em vidro e policarbonato. Portas, janelas, sacadas, persianas, basculantes, box para banheiro, vidros temperados e espelhos. Agora também com fachadas em ACM. Uma super promoção em box de vidros, esquadrias de alumínio e vidros temperados. Aceitamos cartões. Temper Mais, rua Frederico Bastos, número 400. Os telefones 53-322-860-99 ou 539-8140-2437. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais. Espetoflex Pelotas. Presentei o churrasqueiro oficial da família com o Espetoflex. A ferramenta que deixa seu churrasco perfeito sempre. O Espeto giratório que pode ser levado para qualquer lugar. Não depende de tomadas. Funciona com 4 pilhas. Produto 100% inox e suporta até 6 kg de carne. Aproveite esta oportunidade com os super descontos e combos exclusivos da Espetoflex Pelotas. Os valores podem ser parcelados em até 12 vezes nos cartões. Entrega gratuita em toda Pelotas. Cidades da região, consulte viabilidade de entrega. Contatos pelos telefones 53-3307-7446. Ou pelas nossas redes sociais. Espetoflex Pelotas. No Face e no Instagram. Espetoflex Pelotas. 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 Tudo bem? Que grita eu dei aqui, assustei aqui o Janeiro Dê, mãe. Olha aqui, ó. Estamos aqui, ó. Aqui, ó. Mais uma vez cumprimentando o Cássio Curse. Toda a família Curse aí. É... Natal. Feliz Natal a todos vocês aí. Obrigado. Pra da mesma forma. Cássio Curse, Luiz Curse e Clair Curse. A família Curse aí nos acompanhando ligadão. Na ponta da antena aí da TVC acompanhando o programa Alerta Local. Janir Lima. Boa tarde. Integrante da UPA CAF. É isso aí. Tens um compromisso agora em seguidinha. 15 horas. Boa tarde, Janir. Boa tarde, Persília. Boa tarde, telespectadores aí da TVC. Esse público maravilhoso aí desse programa, né? Um dos programas mais antigos, Alerta... Local. Local, né? Eu tive o prazer de iniciar esse programa contigo, né? Foi, foi. Quando a TVC era lá na RBS, né? Nós fazia... É filha entre o Rodrigues. Era o Birinha. Nós fazia TV... Quando a TV tá fora do ar, nós fazia TV e rádio. Não sei como é que nós fazíamos. E tinha audiência, né? Muita audiência. Nós fazíamos... Muita audiência. Nós só falávamos um pouquinho, mas acelerado, né? Muito bom dia, ouvintes, tal, 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 Mas o programa era sempre o Alerta Local. O Birinha fazia um jeito lá que a gente recebia... E dava tudo certo. Dava tudo certo, né? Dava tudo certo. E continua, anos, anos, passa anos e anos e anos e anos, né? O Persília no ar, com esse público maravilhoso, sempre presente toda segunda-feira na TVC. Quando eu venho, Persília, aqui no teu programa, pra mim é um grande orgulho. Muito obrigado. É uma grande satisfação. Porque eu sei que a maioria dos nossos telespectadores e ouvintes estão nos assistindo. Claro que estão. Em todo o Brasil, em todo o planeta Terra. É, o planeta Terra. Então, o meu tempo hoje é curto, né? Meu tempo é curto e eu quero aproveitar, Persília, essa oportunidade pra desejar, né? Pra desejar a todos os nossos telespectadores e ouvintes, né? Um feliz Natal e um feliz Ano Novo. Não sei se eu vou conseguir voltar aqui antes do Ano Novo, mas já estou desejando. Nós já estamos em ritmo, né? Já. De fim de ano. Passou rápido, né? Muito rápido. Passou muito rápido. Este ano foi um ano que acontecia muitas coisas, né? Muitas coisas. Política, o Brasil perdendo a Copa, que é um negócio todo, né? Mas eu tenho a dizer aos telespectadores que a vida tem que continuar, né? A vida tem que continuar, né? Temos que aceitar. Muitas coisas temos que aceitar, né? Principalmente, eu vou dizer aí a democracia, né? A democracia tem que ser aceita. É uma lei no Brasil, né? Que tem muita gente que não está aceitando até hoje, né? Que não está aceitando até hoje a derrota. Hoje pode falar do Bolsonaro para o Lula. Foi uma derrota, né? Foi um... Pra mim foi um jogo justo, né? O pessoal ainda está aí na frente do quartel, protestando. Eu acho que isso aí não adianta, não adianta mais. Já foi. É, o pessoal já anda saturado de política. É, então... Ninguém atura mais. Vamos aceitar, gente. Vamos para casa. Vamos trabalhar para daqui, esse pessoal aí, os bolsonaristas, vamos trabalhar para daqui a quatro anos vir e ganhar as eleições, né? E ganhar as eleições. Porque não pode ser estragado, não. Não pode ser estragado, lutamos tanto pela democracia, tanto pela democracia, pela liberdade de expressão, né? Que se chama, né? Não vamos agora querer que as Forças Armadas comandam de novo o nosso Brasil, né? Porque as Forças Armadas, que era a ditadura, foi uma história do Brasil, muito triste, umas passagens muito tristes, onde, né, radialistas, apresentadores como nós, nós éramos perseguidos. Não podia falar nada que eles achassem errado, tu era perseguido, tu era punido. Então, acho que a democracia no Brasil ainda é a melhor coisa que tem. Então, temos que aprender a ganhar, perder, né? Porque em política, em política não tem empate. Tem empate só em futebol, né? Tem empate só em futebol. Flamengo, Vasco, Internacional, Grêmio, existe empate. Agora, na política, né, alguém vai ter que perder, alguém vai ter que saber perder. Então, não estou falando isso aí, não sou, não estou puxando partido nenhum. Estou falando aqui como radialista, como apresentador, né? Para o povo entender que não adianta, que não adianta. E eu acho que não adianta fazer o quê, né? O novo presidente já foi empossado, falta agora só o dia primeiro receber... Só a aclamação. É, receber a faixa do presidente Bolsonaro. Então, acho que não adianta estar protestando na frente do quartel. Não sei, não sei. Mas está cada um respeito à opinião, respeito à vontade de cada um. Mas a jogada é essa aí. Então, eu desejo, mais uma vez, ao nosso telespectador, ao nosso ouvinte, que é o maior ouvinte do mundo aí, né? Que fica nos dando apoio, nos assistindo. Porque sem eles, não seríamos ninguém, né, Bersilha? Não. A nossa alegria é saber que nós estamos falando aqui, que tem milhares de pessoas nos assistindo. Uns gostam de nós e outros não, né? Mas acho que nem Jesus Cristo foi completo, né? Tanto que mataram e crucificaram, né? Nem todos amaram eles, né? Como a maioria. Eu acho que a maioria ama Jesus Cristo. Então, nós, como apresentadores, temos que dizer assim, pá, aquele cara lá, falando bobagem, não gosta daquele cara. Mas eu tenho certeza que nós, que a nossa linguagem, que a nossa TV comunitária, a nossa TVC, tem certeza que a maioria gosta de nós. Essa aí é a nossa grande alegria, Bersilha, de sermos apresentadores e trabalhar aqui nessa casa. É verdade. Olha aqui, ó. Só para todo mundo ter uma ideia aqui. Esse negócio da Praia do Laranjal, está toda ela interditada. Barro Duro, Laranjal, Valverde. Se domingo algum familiar ter o que querer se dirigir para as águas do Laranjal, Barro Duro, está condenado. Então, vamos fazer nada. Está sem condições de Barro Duro. Estou louco para tomar um mãozinho e tal. Não tem como. Pois eu estava prestando atenção, né? O que acontece? Por quê? Que condenam ali, liberam. A água não é a mesma? Liberam todo ano para trabalhar em cima dessas águas. Chegar lá para o setembro, outubro, já liberaram. Está tudo liberado em condições para a banabilidade, para os banhistas. Aliás, nesse período aí, principalmente na área que eu moro no Fragata, tudo no Arial, é bom também que os pais, as mães, vôs, avós, tenham muito cuidado com esses meninos na faixa de 13 até 22, de 3 anos, a tomar banho nos riachos, nos arroios, nas barragens, nos canais, até mesmo nas praias. Quando menos espera agora em período de safra, nas fábricas, quando vê uma mãe chamada, quando vê seu filho, seu neto, é vítima de afogamento. É verdade. Pega uma prancha de skate, e vão dar uma banda, como eles dizem, em tal lugar. Pegar uma onda. É, pegar uma onda e vão para as águas, para esses rios, para esses riachos aí. Se é a menina, quando vê um menino, uma menina, agora meninos e meninas têm os mesmos direitos, sabe disso aí. Então, quando vê, menos você espera, um jovem com toda a saúde, com a baita perspectiva para todos os familiares, e quando vê, acaba morrendo de afogamento, já vem acontecendo. Verdade. Já por aí afora. É uma coisa que as pessoas só se previdem depois que acontece. Vamos conversar com esses meninos e os familiares, não vá. Não vá pelos parceiros, não é parceiro, deixa ele, deixa ela. Não é parceiro, deixa eles que vão. Você não vai. Tem que os pais, os avós, os familiares, até mesizinhos, tem que orientar esses jovens com uma boa conversa, chega a um objetivo. Não vamos esperar acontecer. Vamos tomar um banho no chuveiro. Até nas piscinas, dependendo da piscina, tomar três, quatro cervejas e tomar banho na piscina está correndo risco, já vem. Está correndo risco. Porque até no copo d'água a gente se afoga. Exatamente, é verdade. É verdade. Quem gosta disso aí, deixa ele para ti aí. É verdade. Persílio, eu quero aproveitar a oportunidade também, faz tempo que estou na cabeça, pensando lá em casa, né? Diego Díaca, fã do programa Persília. Eu vou fazer um alerta que você vai concordar e muita gente que está nos assistindo vai concordar. Eu quero falar sobre o Uber. Ah, tá. A receita foi. O Uber no início foi muito bom. É, verdade. Tá. Aí veio a pandemia e tal, 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 tal. Proibiram de sentar na frente. Mas hoje não tem mais pandemia, né? Não. Hoje você tem... Mas ela está voltando. É, mas para aí. Mas você hoje quer sair com a sua esposa, com seu filho e mais um. O Uber só leva três. Poxa. Tem até uns camaradas que deixam levar quatro. Cabe três lá atrás. Então, quer dizer que não tem necessidade, gente. Não tem necessidade. Tem que rever isso aí, né? Do motorista não levar um ao lado, né? Ao lado, né? Aí leva quatro, né? Então, às vezes você quer sair, são quatro pessoas, tem que chamar dois Uber. Porque não está na lei que é proibido não carregar o lato. Na pandemia, sim. Na pandemia, quando você estava de máscara, tal, tal, tal. Mas enquanto você não tiver de máscara, dentro do transporte coletivo, dentro de um ambiente fechado, a pandemia acabou. Então, quero deixar esse alerta aqui, se alguém concordar comigo, pode ligar para cá. Porque eu gostaria de alguém ligar-se para cá. O telefone 3307-4118 é ali, né? É, isso aí. Que falasse sobre isso aí. Você, porque a maioria do pessoal hoje usa Uber. Persilha não. Persilha usa bicicleta, né? Uso bicicleta. Mas eu uso muito Uber. Porque eu sempre saio com a minha filha, etc e tal. Uso muito Uber. Então, muitas vezes a gente tem que chamar dois Uber, porque não é proibido. Eu quero saber onde está-se a lei. Não é proibido, hoje em dia, o motorista levar um passageiro ao lado. E três atrás. Você levaria quatro. Então, a coisa inicia muito bem. Depois, ficam lá. Ficam se baseando naquela coisa errada. Hoje é errado. Se voltar a pandemia, se for obrigado a entrar de máscara no Uber, tudo bem. Não vai ter perigo de contaminar o motorista. Mas hoje a pandemia diz que vai voltar. Outros dizem que não vai voltar. Mas não tem nada, né? Não tem nada certinho. Porque você está em qualquer lugar da cidade, né? Sem máscara. Só no, claro. Só dentro do hospital. Da secretaria das casas de saúde que você tem que entrar de máscara. Porque lá tem enfermos. Lá tem doente. Mas eu quero chamar a atenção sobre a situação do Uber. Você aí de casa pode ligar para cá e participar que nós vamos conversar com você. É, pois é. A respeito do Uber, eu já tinha puxado esse tema, essa pauta. E também pela aparência das pessoas. Tem idosos aí que eles cobram um valor. Para outras pessoas já é outro valor. É, tem um bem... Isso aí várias vezes já me falaram para mim. que dependendo... Claro, se é de noturno, acredito que seja um valor que nem táxi, né? E noturno, diurno, é um valor. De noturno, é outro valor. Aí está certo. Bom, eu não sei, mas o que está acontecendo também com alguns... Com alguns, a touca que vai servir... Para quem faz isso aí? Alguns motoristas de Uber, irresponsáveis, né? Às vezes não dão uma corrida como encerrada. Você tem... É isso aí que me dizem. Muitas vezes você tem que perguntar para o motorista. Vem cá, tu encerrou a minha corrida. Às vezes ele não encerra a tua corrida. E aquela conta fica na tua conta. Quando você chama o Uber, você vai ter que pagar de novo. Bárbaro. É brincadeira. Então, alguns... Alguns irresponsáveis, motoristas de Uber, irresponsáveis fazem isso aí. Não dão uma corrida. Então, se ele não desligar, chega a chegar até 300 reais uma corrida. Bom, isso aí não sei te dar informação, mas... Como eles não desligam ali, não dão outra corrida como encerrada. Então, quando você chama de novo, você vai ter que pagar de novo aquele valor. Além de você pagar... Mas não é todos os motoristas que fazem isso aí. Não, não, vamos generalizar a categoria. Não, vamos... Mas tem alguns responsáveis que fazem isso aí. Como tem tudo aí. Tem o bom policial, tem o mau policial. Não é a categoria. O mau político. Não chama-se de generalização da categoria. São as pessoas mal intencionadas. Alguns, é. Alguns, alguns. Isso aí tem que ter uma melhoria, não é isso aí? Não tem uma fiscalização para isso aí? Olha, eu acho que dá ainda, porque se você pegar... Eu acho que tem uma participação, o que é isso aí? Não, não. Não? Se você pegar e denunciar, porque ali quando você chama o Uber, você tem ali o CPF do cara, a foto do cara, o carro do cara, a placa do carro do cara. Então, isso aí ainda dá para denunciar. Mas tem muitos fazendo isso aí. Tem alguns fazendo isso aí. Não é só aqui, em todo o estado do Rio Grande do Sul, em todo o Brasil. Tem vez que as pessoas se queixarem. Toda a região do Sul. Está liberadinho aí. 3307-4118. Ligue para cá, participe, bate um papo com a gente. Mande aquela mensagem de Natal. Vamos cestear hoje e estão cesteando, vamos cestear toda tarde. Hoje está bom para quem cesteia mesmo, não é? Para quem gosta, não é, Bersin? Para quem gosta de dormir. Mas tem os que dormem do dia e pode... Como é que vão dormir de noite depois? De onde sai tanto som? Mas tem gente que dorme sempre. Como é que pode, gente? Eu não gosto, não gosto de cestear, mas tem gente que gosta. Claro, claro. Meu soninho, meu soninho é olhando as notícias. Aí eu durmo sentado. Dez, quinze minutos, né? Sentado aí, dá aquela cochilada ali. Viu, gente? Leitura é importante para chamar o sono, está vendo só? O exemplo aqui. O Birinha mesmo, o Birinha dorme sentado aqui. Birinha está ali. Birinha, quer ver? Está acordado, Birinha? Dá um sinal de luz aí, Birinha. Então está, olha aqui. Vamos então puxar, estão faltando 25 minutos. Eu tenho que tocar o baile da Jovem Guarda aqui. Tem que ter uns 10, 15 minutos de baile hoje. Porque é presente de Natal. As pessoas têm me atacado nas ruas aí. E me pedindo, pô, vamos tocar lá o baile. O baile do Mário Antônio. Vamos lá, o baile da Jovem Guarda. O Birinha deve ter uma seleção de música muito boa, né? Ele vai escolher, ele vai selecionar. E eu tenho que atender essas inúmeras pessoas, principalmente... Então, tá bom, chamar um comercialzinho, chamar um apoiozinho para mim sair, né? Não, não é, não se trata disso aí. É tu é que sabe ter horário. Está na mão. Está na hora de eu ir embora. Está na hora de eu ir embora. Porque as pessoas... Eu também procuro acolher a todos os telespectadores, principalmente nas sinaleiras. Não vou dizer semáforo, mas sinaleira. As pessoas vão passando aí com a minha bicicletinha importada de Canguçu. É tipo, ó, cara, agora eu olho o programa para ver a Jovem Guarda e tu não está rodando. É, vários anos semáfora. A gente fala, olha, muito obrigado agora, estou te devendo. Mas vou acertar contigo. Então, hoje eu vou acertar com muitos, tá? Tá bem. É isso aí que eu tenho que cumprir. Tá certo, então? Gente, eu vou me despedindo por aqui, né, Birinho? É só dar uma pausinha, vai sair, vai dar um beijão aí no coração de cada um de vocês. Mais uma vez, né? Um Feliz Natal e um Ano Novo aí. Se der, eu volto no programa do Birinho antes do Ano Novo. Mas se não der, já estou mandando aqui meu abraço a cada um de vocês. Cássio Curso, Feliz Natal a todos vocês. Obrigado mais uma vez. Cássio Curso é uma figura, né? É, é, o Cássio Curso. Está em todas. É, o nosso plantonista aqui esportivo, ele aqui no Cássio Curso. Mas ele é um cara que gosta de rádio, que escuta rádio, gosta de televisão. Eu, quando estou escutando rádio aqui em Pelosa, eu vejo sempre a participação do Cássio Curso. Ah, é, aqui conosco, aqui comigo, ele já é tradicional. Não, mas ele está em todos os programas da TV. Não, 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 ele participa da imprensa nacional e internacional. Em todo o país. Não, o cara é o cara, o cara é muito bom. E bem informado. Eu não conheço o pessoalmente, conhece ele pessoalmente? Não, mas mesmo que meu irmão agora, bárbaro, eu considero toda a família. Um dia eu vou conhecê-lo. O senhor Luiz Cusco, jogou futebol, jogou na colônia. É, mas eu não... O senhor Luiz Cusco, me lembro dos nomes só, mas eu não conheço eles pessoalmente. Jogou na colônia e pela aí afora. Vamos lá então, menina. Tá, um trio aí de apoio. Autopeças Casarim. Mais de uma década no mercado. Comércio de peças automotivas. Tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados com seis meses de garantia. Peças para mecânica geral e toda linha de peças para motores. Aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Autopeças Casarim, rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuso. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças Casarim. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais, esquadrias de alumínio, coberturas em vidro e policarbonato, portas, janelas, sacadas, persianas, basculantes, box para banheiro, vidros temperados e espelhos. Agora também com fachadas em ACM. Uma super promoção em box de vidros, esquadrias de alumínio e vidros temperados. Aceitamos cartões. Temper Mais, rua Frederico Bastos, número 400. Os telefones 53-322-860-99 ou 539-8140-2437. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais. Espeto Flex Pelotas. Presentei o churrasqueiro oficial da família com o Espeto Flex, a ferramenta que deixa seu churrasco perfeito sempre. O Espeto Giratório que pode ser levado para qualquer lugar. Não depende de tomadas. Funciona com 4 pilhas. Produto 100% inox e suporta até 6 kg de carne. Aproveite esta oportunidade com os super descontos e combos exclusivos da Espeto Flex Pelotas. Os valores podem ser parcelados em até 12 vezes nos cartões. Entrega gratuita em toda Pelotas. Cidades da região, consulte viabilidade de entrega. Contatos pelos telefones 53-3307-7446 ou pelas nossas redes sociais Espeto Flex Pelotas no Face e no Instagram. Espeto Flex Pelotas. Autopeças Casarim. Mais de uma década no mercado. Comércio de peças automotivas. Tudo em suspensão. Inclusive amortecedores recondicionados com 6 meses de garantia. Peças para mecânica geral e toda linha de peças para motores. Aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Autopeças Casarim. Rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuso. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças Casarim. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais. Esquadrias de alumínio. Coberturas em vidro e policarbonato. Portas, janelas, sacadas, persianas, basculantes, box para banheiro, vidros temperados e espelhos. Agora também com fachadas em ACM. Uma super promoção em box de vidros, esquadrias de alumínio e vidros temperados. Aceitamos cartões. Temper Mais, rua Frederico Bastos, número 400. Os telefones 53-3228-6099 ou 539-8140-2437. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais. Espeto Flex Pelotas. Presentei o churrasqueiro oficial da família com o Espeto Flex. A ferramenta que deixa seu churrasco perfeito sempre. O espeto giratório que pode ser levado para qualquer lugar. Não depende de tomadas. Funciona com 4 pilhas. Produto 100% inox e suporta até 6 kg de carne. Aproveite esta oportunidade com os super descontos e combos exclusivos da Espeto Flex Pelotas. Os valores podem ser parcelados em até 12 vezes nos cartões. Entrega gratuita em toda Pelotas. Cidades da região, consulte viabilidade de entrega. Contatos pelos telefones 53-3307-7446 ou pelas nossas redes sociais Espeto Flex Pelotas no Face e no Instagram. Espeto Flex Pelotas. Autopeças Casarim. Mais de uma década no mercado. Comércio de peças automotivas. Tudo em suspensão. Inclusive amortecedores recondicionados com 6 meses de garantia. Peças para mecânica geral e toda linha de peças para motores. Aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Autopeças Casarim. Rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuso. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças Casarim. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais. Esquadrias de alumínio. Coberturas em vidro e policarbonato. Portas, janelas, sacadas, persianas, basculantes, box para banheiro, vidros temperados e espelhos. Agora também com fachadas em ACM. Uma super promoção em box de vidros, esquadrias de alumínio e vidros temperados. Aceitamos cartões. Temper Mais. Rua Frederico Bastos, número 400. Os telefones 53-322-860-99 ou 539-8140-2437. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais. Espetoflex Pelotas. Presentei o churrasqueiro oficial da família com o Espetoflex, a ferramenta que deixa seu churrasco perfeito sempre. O espeto giratório que pode ser levado para qualquer lugar. Não depende de tomadas. Funciona com 4 pilhas. Produto 100% inox e suporta até 6 kg de carne. Aproveite esta oportunidade com os super descontos e combos exclusivos da Espetoflex Pelotas. Os valores podem ser parcelados em até 12 vezes nos cartões. Entrega gratuita em toda Pelotas. Cidades da região, consulte viabilidade de entrega. Contatos pelos telefones 53-3307-7446 ou pelas nossas redes sociais Espetoflex Pelotas no Face e no Instagram. Espetoflex Pelotas. Autopeças Casarim. Mais de uma década no mercado. Comércio de peças automotivas. Tudo em suspensão. Inclusive amortecedores reconhecidos. Muito bem, voltamos. Estão contando agora. Exatamente, faltando 15 para as três. 15 para as 15. A hora da mais uma hora da coincidência. 15 para as 15. Então, pessoal, a pedido de toda a galera aí. Birinha, está no ponto aí a jovem guarda? Gente, antes de mais nada aqui, eu vou pedir a produção aqui, já está toda prevenida, toda alertada. Agora você aí que está em casa aí, que está esperando por esse momento delicioso, momento abrangente, você aí que está em casa aí, pode se levantar. Arreda o sofá mais para lá, a mesa um pouquinho mais para cá, porque todo mundo vai ouvir, cantar e dançar ao som, ao ritmo da jovem guarda. Já está, já está nesse momento, no Camarim 4, vários e vários artistas, vai ser formada aqui a festa de arromba para você ouvir, dançar e escutar e que todos dancem para valer. Tudo arredado aí, mesa para lá, sofá para lá, dá um empurrãozinho no almário, está bem espaçosa a cozinha, a sala. Vamos então, continuando, dançando e cantando ao som de Mário Antônio, o baile da jovem guarda! É com você, Birinha! 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 Eu vou ouvir você, sorrindo pra mim Eu quero te sentir, eu quero te sentir, eu quero te sentir, eu quero te sentir Mas essa coisa que eu sou, eu tenho pra você Sentir os olhos, os meus olhos Mas eu vou ouvir você, eu quero te sentir, 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 eu E eu vivo e estou a ver o meu Deus. Por teu ouvido, por meu sonho, A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau.